E então, cavalheiros, não ouvi seus lances, façam suas ofertas. Não fiquem acanhados, senhores. 20 dólares! 20 dólares pela senhorita Maybelle Merriweather. 25 dólares pela senhorita Fanny Elson. Só 25 dólares para começar a sua... 150 dólares, senhor. Por que dama, senhor? Pela senhora Charles Hamilton. Por quem, senhor? Senhora Charles Hamilton. A senhora Hamilton está de luto, Capitão Butler. Mas sei que qualquer de nossas garotas de Atlanta ficaria orgulhosa. Doutor Meade, eu disse senhora Charles Hamilton. Ela não vai considerar, senhor. Ah, sim, eu vou sim. Escolham suas parceiras para a dança da Virginia. Acho que chocamos os confederados, Scarlett. É mais como furar um cerco, não é? É pior. Mas espero tirar um certo lucro disso. Ah, pouco me importa o que espero ou o que pensem. Eu vou dançar, dançar. Essa noite não me importo nem de dançar com Abraham Lincoln. Eu vou ... EES ESCAL Mais uma dança e minha reputação se perderá para sempre. Se tiver coragem, pode passar sem reputação. Que jeito atrevido de falar. Dança divinamente, Capitão Butler. Não comece a flertar comigo. Não são de seus cortejadores caipias. Com você, eu quero mais que um flerte. O que pretende? Eu lhe direi, Scarlett Johara, se tirar esse sorriso afetado e solista do seu rosto. Um dia, quero que me diga as palavras que ouvi você dizer a Ashley Wilkes. Eu amo você. É algo que jamais ouvirá de mim, Capitão Butler, enquanto viver.